O mamar, ele supri tudo, né? Ele é muito mais do que leite, ele é amor, né? Eu sempre sonhei em amamentar, sempre quis amamentar ela. E tive muita informação também, eu me informei bastante, eu li muito, eu tive muita ajuda para amamentar. Só que quando a gente ganha o bebê, a gente leva aquele, agora é real, né? Então agora é comigo. Sempre quis, mas nunca achei que fosse uma coisa tão difícil na minha vida. Então, se eu dizer que eu procurei, assim, ah, não, vou estudar, vou ler sobre amamentação enquanto eu estava grávida, eu não fiz isso. Eu tive dificuldade porque a minha mama era plana, eu não tinha bico, então ele não conseguia, ele pegava a minha mama, mas não continuava a sugar porque escapava, né? Então, os primeiros dias foram bem difíceis, eu fiquei com os seios muito machucados, chegou a sangrar, tive febre. A gente se enche de dúvidas, será que eu estou fazendo da forma certa, será que está sendo o suficiente? Desde lá do hospital, a gente tentava, o meu menino também nasceu com uma laringomalácea, ele não poderia ficar muito tempo chorando, que falta oxigenação. E aí botava no seio, ele ficava nervoso, eu muito insegura, nervosa. Passava todo esse nervosismo para ele, eu não conseguia ficar calma enquanto ele estava comigo no meu seio, né? O que mais, assim, me deixava cansada era mais essa questão da dor, né? Que daí nos primeiros dias o bebê mama muito, praticamente de hora em hora. Às vezes nem chega, dá uma hora. E aí, aí de novo, e de novo, né? E daí sempre alguém ali no teu corpo, sempre te solicitando. E às vezes não está sendo uma coisa boa para a mãe. E a mãe fica naquela de, ah, vai passar, vai passar, e às vezes só aumenta o problema. A falta de informação leva a muitas dificuldades, mas a mais, assim, que mais aparece mesmo é a dificuldade de pega. Então, como o bebê vai se posicionar no colo dessa mãe, como é que a mãe vai posicionar esse bebê no peito, né? Onde é que vai a linguinha, onde é que vai, como tem que ser esse abocanhar do peito, né? Eu acho que aí é a primeira dificuldade da mãe. É um processo fisiológico, é, né? A gente parte do princípio que todo bebê sabe mamar, né? Toda mãe sabe aleitar essa criança, mas não é bem assim. É uma experiência de primeira vez, né? Para a maioria das mães. Então, o bebê está aprendendo, ele tem que aprender um processo novo para ele e para essa mãe também. E ela precisa de ajuda nesse processo. E eu tive toda uma preparação, que eu tive uma consultora de aleitamento que me auxiliou. Ela foi minha doula e consultora de aleitamento. A consultoria de aleitamento, ela é feita ou em hospitais, né? Então, o bebê nasce e a mãe já chama a consultora, né? Para avaliar a primeira mamada, para avaliar a pega. Ali já, quando nas primeiras horas, nos primeiros dias do bebê, né? Ou a consultoria domiciliar, que também é logo que o bebê chega, né? Eu tive a ajuda da minha doula e conselheira de amamentação, né? Consultora, a Raquel. E ela veio até a minha casa e ela me deu todas as dicas, me acompanhou, me ensinou a pega. Tudo certinho e dali deslanchou, sabe? Toda mãe quer, quer conseguir. Nasceu com aquilo já, que a gente é mulher, nasce com aquele desejo de ser mãe, de amamentar. Eu preferi desistir. Desistir, não conseguir. Exige muita persistência, né? Muita resistência. Eu digo que a amamentação também é a resistência da mãe. Que ela perde horas de sono, ela fica cansada. Não tem ninguém que vai fazer isso por ela, né? É o momento da mãe e do bebê. É o melhor alimento que elas podem oferecer, né? Sem dúvida nenhuma, para o seu filho, é o leite materno. Ele é rico, riquíssimo em anticorpos, né? Para a criança, a gente fala que é a primeira vacina que o bebê recebe. Está sempre prontinho para ele, na temperatura certa. Tem inúmeros benefícios, não só para a criança. Se você quer amamentar, são duas coisas. Primeiro, você precisa querer muito amamentar. E segundo, você precisa de muita informação. Então, a amamentação, para mim, foi uma experiência bem dolorida. Mas, assim, eu sempre falava muito para o meu marido. Eu desejo muito amamentar. É um sonho meu. Então, nos dias, assim, que eu quis desistir, né? Ele sempre me falava, não, tu quer muito isso. Então, não vamos desistir. E eu fui vivendo um dia de cada vez, assim, né? Vamos mais hoje. Vamos ver como vai ser amanhã. E eu levei uns dois meses, assim, para colocar o seu mal no meu seio. E, não, eu não tenho mais dor e eu estou gostando disso aqui. Não ter medo de pedir ajuda, porque muitas vezes o que vem é aquilo. Não, vai ser um sinal de fracasso eu pedir ajuda para uma amiga. Ou ligar para alguém e dizer assim, eu estou precisando. Conversa com alguém que entende. E vai passar. Uma hora vai ser prazeroso, uma hora vai dar certo. As mães hoje se preocupam com o quarto, com o parto, com o enxoval. E hoje, assim, no meu próximo filho, a primeira coisa que vai ser definida vai ser a adobla e a consultora de amamentação. Porque hoje é imprescindível. Para mim, esse é o mais importante. Em relação ao vínculo de mãe e filho, né? Não tem explicação. A saúde dele também, então, nem se fala. Porque tudo com mamar cura, né? Vejo um recém-nascido, já me dá vontade de dar mamar. Gostaria de dizer para elas, assim, que não desistissem de amamentar, né? E procurar ajuda. Porque a gente, às vezes, fica realmente com vergonha, achando que é frescura. Ah, vão achar que é frescura, porque eu estou dizendo que está doendo e todo mundo diz que dói, né? Pensar em si, no seu bebê e realmente procurar ajuda. Porque, às vezes, é uma pequena modificação que a gente faz e que salva a amamentação, né? E a gente chegou a dois anos exatos de amamentação, por opção minha, né? Eu queria muito amamentar até dois anos, achava que já era suficiente. E depois eu acabei engravidando esse ano novamente, em março. Então, eu amamentei ele ainda grávida, né? Três, quatro meses. Mas por uma opção minha, porque a questão de que amamentar tem risco de aborto e tudo isso que muita gente fala não existe, eu não tive nenhum sangramento, não tive nenhuma complicação na gestação em momento algum. Pra mim, ser mãe foi uma... é, né? Uma das experiências mais maravilhosas da vida. Ser mãe é uma aventura, né? Então, eu acho que quando a gente tá grávida, isso fica um pouco mais intenso, assim. Então, mãe, pra mim, foi, assim, uma explosão de descobertas, assim. Comecei a descobrir muita coisa que nem eu sabia, né? Que tinha aqui dentro, assim. A coragem, a capacidade, né? É maravilhoso. É bem difícil, mas é maravilhoso. Cada fase tem as suas dificuldades, mas cada fase tem a sua beleza também, né? Então, a gente tem que aproveitar cada uma delas. Eu sempre digo pras minhas clientes, não queiram que eles cresçam rápido, né? Olhe pra eles todos os dias e pense, olha, eu quero que tu fique pequenininho assim, porque o tempo vai passar e depois a gente vai lembrar com saudade. até das dificuldades. Só sabe ser mãe quem é mãe. O amor de uma mãe, né? Só depois que tu realmente gera dentro de ti e espera aquele serzinho nascer. E quando chega mesmo, é maravilhoso. Eu amo ser mãe. Eu amo ser mãe. O que é isso?